Tá, eu vou. Ah, dá pra eu voltar jampando. Morri. Vou jampar. Tô chegando, Francisco Marinho. Eu tenho, eu tenho. Caralho, essa 12 de um tiro é muito boa, velho. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Nossa, 150. Eu achei que eu morri. Eu tinha uma barra no tudo, velho. Mano, o cara passou a minha parede, eu dei 150 nele, velho. Ela é boa. Essa 12 de um tiro. Pior é que ela é boa, velho. Mas sei lá, né? É mó. É mó.